Este canal é na maioria das vezes sobre som automotivo, que faz parte da minha profissão. Mas também sou rádio amador e, aleatoriamente, tenho postado alguns vídeos sobre radiocomunicação. Este vídeo é sobre a customização ou personalização deste transceptor tipo HT, na marca Retevis, modelo RT3S. Também podem ser repetidas essas modificações em outros modelos, como o Boafeng, modelo DM1701. Todos têm de ter seu sistema operacional modificado com o firmware OpenGD77. Esta versão OpenGD77 permite inúmeras personalizações. Essas personalizações podem ser como o tema de cores do display, o som de inicialização, imagem de abertura. Neste vídeo eu vou te mostrar como pode ser realizado. Primeiramente, para quem decidir fazer, é necessário ter Um computador de preferência desktop, rodando o Windows 10 ou outro sistema operacional compatível. O cabo de programação original, deste modelo de rádio, que em alguns casos o acompanha na compra. O software de programação baixado na página do desenvolvedor ou similar. Os links para download estão presentes na descrição deste vídeo. Alguns temas que foram usados aqui também deixarei disponível. As imagens do tema estão com o mesmo nome do arquivo com terminação .gtm. Esse aqui é o cabo original do Retreves. Conectar o cabo no PC e no rádio. Esse já é um tema modificado, mas vamos modificar novamente. Aqui no centro da tela já está o ícone do programa para modificar ou customizar o HT. Esse é o CPS para criar o Coder Plug e também fazer modificações no rádio. Aqui em rádio tape dá para ver todos os modelos que são compatíveis com esse software. Aqui está o MD-9600, RT-90, MD-UV380, RT-35, RT-3S, DM-1701 e RT-84. Tem também o GD-77, GD-77S, DM-1801 e RD-5. Todos esses rádios que foram modificados do sistema operacional original para esse sistema GD-77 podem ser feita essa personalização e essa alteração nos sons de inicialização, no tema de fundo e também na imagem de abertura. Aqui tem o tema editor, na guia acima escrito estas, logo abaixo o tema editor. Aqui pode-se fazer a personalização de cores de cada item do rádio, da barra de texto, plano de fundo. Mas se a pessoa não quiser ficar experimentando cada um desses aqui e ver se ficou bom, não quiser fazer pessoalmente seu próprio tema de fundo, pode escolher temas já prontos. Nesse caso eu coloquei para o download no meu Google Drive, eu deixei já os arquivos necessários para fazer o plano de fundo modificado. Tem também lá os sons de abertura, como fazer os sons de abertura. Tem um texto, onde você vai baixar o texto. E aqui vai estar toda a sequência de números que tem que ser copiada e colada no rádio para fazer a modificação. Essas imagens bootscreen, que é a imagem de abertura, tem várias aqui para baixar, para usar as mesmas ou modificar colocando seu indicativo de chamada. É uma ideia, mas pode colocar qualquer coisa. Também existe, na minha área de download do meu Google Drive, os logos para retevis original. Esses logos podiam ser usados na versão original do firmware do rádio. Quando o rádio usava o sistema operacional original, era possível usar. Agora que eu modifiquei o meu rádio para rodar como sistema operacional, o GD77, eu não posso mais usar esses temas. Então serão usados os outros bootscreens que hoje. Novos temas de abertura aqui, são mais simples, não são coloridos. A imagem é menor, ocupa menos espaço dentro do rádio. Mas vale muito a pena porque, do meu ponto de vista, o rádio ficou com outras funções que antes eu não tinha acesso. Tem inúmeras vantagens para quem gosta de personalizar o rádio ou então de acessar outras formas de funcionamento. Por exemplo, o rádio não tinha como usar ele como hotspot. Agora já é possível, é possível rodar um software no computador que acesse o rádio e crie um hotspot com muito mais potência. Do que os hotspots vendidos normalmente com poucos watts. Às vezes não. Normalmente nem um watt tem. Tem milésimos de watt. Vamos sair aqui do Google Drive, entrar novamente no programa. Primeiramente eu vou ler o rádio. Agora eu vou ler o tema editor. Vou abrir o tema novamente. Vou exibir os temas. Para ter mais certeza do tema que eu vou colocar, eu vou fazer abrir todos os tipos de arquivos. Esse aqui é o tema que está rodando. Eu vou selecionar o anetone. Vou dar OK. E vou escrever no rádio. Já está modificado o tema. Já está modificado. Já está modificado. Já está modificado. Já está modificado. Vamos lá. Vamos fazer mais uma modificação do tema. Bom demonstração. Open tema file. Aqui só está os arquivos do tema. Não tem amostras. Eu vou modificar a forma com o tipo de arquivos que podem ser lidos pela janela. Vamos usar esse acinzentado aqui. Estou ok. Esse aqui se semelha muito ao tema original do OpenGD-S17. Vamos retornar o tema da minha preferência. Põe um ok. E mando escrever no rádio. Vamos agora novamente na guia extras. Vamos trocar imagens de inicialização. Select boot image. Imagens de abertura. Vamos colocar os ícones grandes. Vamos colocar essa imagem de abertura. Selecionei a imagem. Aqui é o espaço para modificar o som de abertura. Então eu vou abrir o texto que eu tenho sobre sons de abertura. Nós já temos diversos numerais que vão fazer a modificação do som de abertura. Pode ser colocado inclusive um indicativo em CW. Mas eu vou colocar esse tema de guerra nas estrelas aqui na demonstração. Eu posso apagar os números que estão aqui ou copiar por cima. No caso eu vou copiar por cima. Vou colar. Colei o número aqui que vai reproduzir o tom do tema das guerras nas estrelas. Você pode ter uma demonstração de como vai ficar aqui em Playtune. Agora vou em White com o D-Plug. Já enviou para o rádio. Vamos fazer uma demonstração de como fica o som da abertura desligando e ligando o rádio. Essa então foi a demonstração na tela do meu computador aqui. Como fiz a personalização desses itens da abertura, do som da abertura, do plano de fundo. colocar novamente uma imagem com o meu indicativo e outra melodia, outro som para abertura. O tom da Nokia. A música da abertura do aparelhos smartphone da Nokia, versão mais antiga. ối como vai ser fechada, do som da abertura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.